Carro Mendes, agora aqui na Marquês de Olinda, porque eu estou na Casa das Máquinas, quer comprar uma máquina, quer fazer um grande negócio, olha só as mais incríveis motocicletas que tem aqui na Casa das Máquinas, vale a pena, aqui você vai fechar um grande negócio, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Casa das Máquinas, esta Honda P6X 150 cilindradas, o ano dela é 2017, esta com apenas 3.600 km rodados, é a completa. Uma partida elétrica mais start stop por 10.900, apenas 10.900, não dá para perder a oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Kawasaki Versys, esta é uma mil cilindradas 2017 com freios ABS, mais controle de tração por 50.900, apenas 50.900, mais uma super oferta na Casa das Máquinas, Honda CBR 650F, esta é uma 2017 com injeção eletrônica. partida elétrica, partida elétrica, 6 marchas, mais ABS por 34.900, apenas 34.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e é ter em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas. mais uma super oferta, BMW, esta é uma F800R 2017 com injeção eletrônica, 6 marchas, esta vai com controle de tração, mais freios ABS por 34.900, apenas 34.900. Agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para você esta Kawasaki Ninja, é uma ZX10R 2013 com controle de tração, mais ABS por 50.000, eu disse apenas 50.000 reais, então vem para a Casa das Máquinas, quer fazer um grande negócio, quer conferir as mais incríveis motocicletas, então vem para cá. afinal de contas, a Casa das Máquinas tem as melhores ofertas esperando por você.